Estes são os cuidados das forças do mundo, das forças do mundo, das regiões do mundo, das regiões do mundo. Os indígenas do mundo indígenas estão na fronteira da crise climática global. Por isso, o Caucus Indígena se reúne, paralelo à COP16, para apresentar a nossa proposta de que todo convenio ou declaração inclua os direitos indígenas. As mudanças climáticas têm causado uma alteração muito grande. Mas também nós sabemos que nós, povos indígenas, não somos os causadores de tudo isso. Por isso, o Movimento Indígena Equatoriano, CONAIE, pede às nações, aos governantes, que não pode haver negociado sobre carbono. Não pode haver rede sobre carbono. Simplesmente têm que tomar decisões as nacionais que estão desenvolvidas em reduzir a emissão do carbono. E nós, os povos indígenas do mundo, temos que aportar a mudar esse pensamento de que o desenvolvimento é o que vai levar a humanidade. O desenvolvimento é o que vai, nós temos dado conta, o que vai destruir a humanidade. E, desde nossos espaços, proteger a Madre Terra e proteger os direitos dos povos indígenas. Nós, povos indígenas, precisamos mostrar ao mundo que nós somos os verdadeiros guardiões da floresta, que nós vivemos da floresta para a floresta. E somos nós quem mais protegemos. Então, no Brasil, se compara as áreas indígenas, os territórios indígenas com outras áreas, mesmo que seja de área de proteção nacional, mesmo assim, as áreas indígenas são as que mais são preservadas. Então, nós precisamos também ser reconhecidos por isso, pelo grande trabalho que prestamos ao meio ambiente, porque fazemos isso naturalmente, sem cobrar nada. Nós estamos convencidos de que a única forma que vamos mudar o problema crítico do plano de mudança é se começar a tratar nossa natureza, nossa terra, nossa Pachamama, não como uma commodities, não como uma coisa, não como um objeto que podemos transformar e fazer o que queremos com ele. Nós precisamos ter uma relação de respeito e a defesa com a nossa terra. Tchau! 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 Tchau!